Eu sou aquela pessoa que eu não guardo mágoas, tá? Só pra vocês saberem. O que tem que falar eu já falo na cara. E sou assim com o Duda também. Me fala uma coisa, você perdoaria uma traição? Eu vou atrás da pessoa matar ela. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estou a caminho do trabalho. E esse vídeo vai ser muito legal. Vamos falar sobre manias. Já vai pensando nas suas manias esquisitas, nas manias que vocês têm aí. Comenta aí as manias, tá? Eu vou contar as minhas pra vocês hoje aqui. Ativa o sininho também, né, Lucas? Ativa o sininho, né, Rony e Quito? Por que vocês ficam olhando pro lado pra fingir que não querem participar? Por que vocês ficam olhando pro lado pra fingir que não querem aparecer? Gente, vamos ser de verdade. Entendeu? Uma mania que eu tenho é falar as coisas na cara. Eu falo muito ainda, mas agora que eu tô grávida. Entendeu? Eu tô falando mais ainda. Que a mãe pode. É, grávida pode fazer tudo, sabia? Grávida pode fazer tudo. Você ganhou aval. É, você ganhou aval. O Ricardinho também, ó, tá aqui atrás, ó. E a mania dele é entrar no carro e ficar no celular. Sabe o que acontece com isso, né? Dá um pouco de enjôo, às vezes. Eu que tô grávida não tenho enjôo também. Era pra eu ter, mas não tenho. Como que é, Rony, que a gente vai fazer? Cinco coisas que você faz quando a gente tá indo pro trabalho. E a primeira coisa que a gente faz é pra ver se tá todo mundo acordado logo cedo, pra ir pra Record, é o que? É aumentar o som do carro. A gente já chega animado, né? No trabalho, não sabe? A gente já fica avisando que eu não tenho namorado. Din, 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 pode dar em cima de mim. Din, 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 pode dar em cima de mim. Eu acho que ele dá um vídeo pra me promover também, né? Porque eu não tenho namorado. Tá com ciúme? Ó o pessoal ali olhando. Number two. A segunda mania. Olhar no WhatsApp. Olhar as mensagens do WhatsApp. Eu vou aproveitar aqui, ó. Vou mandar aqui pra... Doutora, eu posso começar a fazer yoga e hidroginástica? Mandando pra minha médica tudo já. Eu não paro de comer. Você também tá pra marcar consulta, né? Essa fome é da gravidez? Doutora, você acha que dá pra gente marcar outra som pra amanhã? Tô com saudade do meu bebê. Queria ver ela. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha só. Você acha que dá pra gente prorrogar pra dezembro o nascimento? Em vez de final de novembro? Tô com medo de ser de escorpião. Será que dá pra gente deixar pra dezembro? Beijo, obrigada. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha? Só mais uma. De quantas semanas eu tô mesmo? Eu me perdi. Eu tô achando que é 15, 16. É, por aí, doutor. Você achou que eu tava com quantas? Dez, onze, onze. Não, dez, onze, são dois meses. Nossa, gente, toda vez que a gente tá indo pra Recora, só para aí nesse posto. Lucas, você vai ver, ela vai sair com um monte de... Nossa, é barra, chiclete, água, suco, barra de cereal. Ela faz uma sacolada de coisa. É uma mania boa, Rony. É uma mania que eu tenho, gente. É bom mesmo. É uma grande mania. Terceira mania minha, ó. É onde a gente abastece sua bolsa de chiclete e bala. É, chiclete e bala. Você tem que ter chiclete e bala. Eu adoro. E o Rodrigo abastece o carro. Verdade. E o Rodrigo abastece o carro. Aproveita o rua, abastece também. Para aí, no Ipiranga já abastece. Já é, nesse aí. Eu tenho o aplicativo. Para sempre. Nesse aqui mesmo. Aí, ó. Você pode aproveitar. Olha, a ducha aqui tá barata, R$9,90. Aí, Sá, chega. Pega minha bolsa, Rony. Solta o Ricardinho, coitado. Eu parei aqui no posto Ipiranga rapidinho, gente. Só pra fazer umas comprinhas. Comprar umas coisinhas pra levar pra Record. Vem. Oi, gente. Oi, 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 oi. Ai, eu quero essa aqui. Essas duas. Essas daqui. Obrigada. Ai, meus sobrinhos adoram balinhas. Nossa, que cheiro bom. Olha como tá cheia a padaria já. Oi, oi, oi. Tudo bom? Vê sete desse. Olha só. Mostra aqui, ó. Pão francês com queijo. Olha só esse. Por isso que eu gosto daqui, gente. Tem padaria. Tudo fresquinho na hora, ó. Ó. Olha esse bolo aqui de cenoura que eu vou levar pra comer mais tarde na Record. Você viu dois cafés? Quer café, Lucas? Eu quero um caputino. Dois cafés e um caputino. Olha só, quentinho. Nossa, esse sonho tá muito bonito. Eu tô com desejo desse sonho. Vê um sonho desse pra mim, por favor. Eu quero aquele ali de maçã, ó. Ele quer uma torta de maçã. O sonho é pra comer agora. Conspirando. Tá. Olha só esse sonho que eu vou comer antes de chegar pra um trabalho. A gente sempre precisa de alguma coisinha. Sempre tá faltando chiclete, água, entendeu? Comprar pão, comprar alguma coisinha. Por isso que eu amo o Posto Piranga. Aqui eu encontro tudo. O Rodrigo tá lá abastecendo o carro, tá lavando o carro, enquanto a gente tá comendo, pegando as coisinhas e daqui a pouquinho partir o trabalho. Obrigada, meninas. Eu vou ali comer agora, sentadinha. Mas o que eu lembrei é que tem caixa eletrônico. Cadê tu vindo com caixa eletrônico? Você precisa sacar? Vamos, vou sacar. Sacar e a gente vai embora. Vambora. Você, Lucas, tá sempre com dinheiro. Não sei. Vamos cuidar também. Vamos pegar lá. Vambora e vai pensando qual que é a minha próxima mania, hein? Vou falar mais manias no carro ainda. Ai, antes eu ia pagar ali, eu vou pegar uns hidrogênios, que eu falei pra essa aqui é pegar. Guaranazinha. Aqui tem meu chip. Essa geladeira que você entra pra beber a cerveja. Nossa, gente, verdade. Eu adoro. Mas tô indo trabalhar, não posso, gente. Cerveja agora, não. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, obrigada. Quarta mania. Vocês podem perceber que não é só a minha. É de todo mundo. É fazer o quê? Fica fazendo stories, stalkear o paquera, stalkear a vida alheia. Fica fuçando na vida de todo mundo, vendo o que todo mundo faz. Deixou de fazer, comeu, deixou de comer. Entendeu? Pegou, deixou de pegar. Entendeu? Então a gente adora fazer isso. É uma mania que não só eu tenho. Acho que vocês aí também devem ter essa mania. Eles aqui têm essa mania, entendeu? Vocês acham que a gente anda com bastante chip dentro do carro? Ó, o Ricardinho Vieira aqui atrás. Eu também tô no banco de trás. Aqui, ó. Lucas, Rony. Aqui na frente, ó. Jean, Rodrigo. E a bebê. Estamos gravando para... E a bebê. E a bebê. Ó, acabei de postar também esse vídeo aqui, ó. Acabei de postar o vídeo do programa. Chamando Faça e Disfarça. O quadro novo. Sejam bem-vindos ao Faça e Disfarça. A brincadeira que pode render um bom dinheiro. Você também tem essa mania? Essa mania que eu te falei? Então comenta aí, compartilha, curte. Quinta e última mania que eu tenho no caminho do trabalho. É uma mania que é assim. Eu fico lendo os comentários que vocês deixam no canal do YouTube. Claro que não dá tempo de responder todos, mas eu leio muuuuitos. Então pode deixar seu comentário aí que eu adoro. Principalmente quando eu sou elogiada. Mas isso faz muito bem pra minha autoestima quando eu tô chegando no trabalho ainda. Que eu vou ter um dia difícil de trabalho. Se quiser eu também te elogio. Você tá linda, maravilhosa hoje. Eu também vou ler aqui a pergunta que tem aqui no meu canal. Deixa eu entrar aqui no vídeo. Me fala uma coisa. Você perdoaria uma traição? Sabrina, faz mais vídeos dando conselhos amorosos. Eu adoro dar conselhos amorosos. Eu sou filha de um pai psicólogo, de uma mãe psicóloga. E os dois vivem dando conselhos na minha vida. Então eu também adoro dar conselhos na vida dos outros. Conversar mais sobre comportamento. Que eu adoro essa linha comportamental. Falar de relacionamentos. Adoro tudo isso. Me fala uma coisa. Você perdoaria uma traição? Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu acho que eu não conseguiria. Porque eu acho que o fantasma da traição ia ficar me perseguindo. Ia ficar uma coisa difícil, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa muito evoluída espiritualmente. Pra conseguir perdoar uma traição. Eu teria que perdoar de verdade. Não falar só que perdoei. Eu sou aquela pessoa que eu não guardo mágoas, tá? Só pra vocês saberem. Com meus amigos eu falo o que eu tenho que falar. E por isso que eu não guardo. O que eu tenho que falar já falo na cara. Isso só assim com luda também. Aprendi a ser assim. Antes eu guardava tudo. Agora tá me incomodando. Quando eu falo mesmo. Chego pro dudo e falo. Ah, por que você não me ligou? Por que você não me avisou antes? Deve ter me programado? Ou assim tinha jantado com as amigas? Tô falando isso que eu te conto recentemente. Mas eu procuro não guardar nenhuma queixa. Não seja legal. Seja verdadeira. Porque a pessoa vai saber que você tá deixando chateado naquele momento. E você tá avisando ela. Melhor do que você depois terminar o relacionamento sem avisar antes. Como eu fazia antigamente. A pessoa achava que era tudo maravilhoso. Aí do nada eu chegava e falava. Ser surpresa. Não aguento mais. Vamos terminar. Segunda pergunta aqui, ó. E ser largada no altar? Ser largada no altar? Eu vou atrás da pessoa matar ela. Eu caso sozinha. Faço a festa sozinha com todo mundo. Eu adoro também assim quando vocês deixam os comentários. Porque tem muitos comentários que me ajudam bastante também. E crítica é sempre bem-vindo também, tá bom? Mas não critica muito não. Crítica leve. Um beijo. Manda beijo, Ricardinho. Manda beijo, Lucas. Beijo, Rony. Beijo, gente. Até a próxima. Não esquece de se inscrever. Se inscreva nesse canal. Curte. Comenta. Compartilha. Ative o sininho. Pra estar sempre pertinho da gente. Beijo.